Minha avó não dormiu bem ontem à noite. Isso não vai prestar, bicho. Para. Parou. Parou. Parou e parou. Nem começou e já vai parar. Para. Para. Olha a gracinha aí, cara. Parou. Ó. Tamo junto ou não tamo junto aqui? Pô, minha avó não dormiu bem ontem, cara. Que resenha é essa, doidão? Pelo amor de Deus. Cadê? Minha avó tá maluca, minha avó tá maluca. Tanta coisa pra comprar, ela comprou uma peruca. Minha avó tá maluca. Minha avó tá maluca, porra. Vambora, hein? Proporcionar tranquilidade e cuidados pra quem você ama nunca foi tão fácil. Difícil vai ser conseguir um investimento à altura que esse negócio merece. Tá. Vamos monitorar. Vamos lá. Olá, tubarões. Muito prazer. Meu nome é Adriano Góes, um dos cofundadores e inventor aí do Helpbox. Helpbox. Queria mostrar pra vocês uma caixinha que eu acho que é um problema que vocês também têm e eu tinha até então. Eu tenho uma avó de 92 anos e mora sozinha, completamente independente, mas infelizmente com o advento da idade tem todos os problemas inerentes a ela. E nós não sabíamos se ela estava bem, se ela tinha acordado bem. E aí que a gente procurou no mercado soluções pra resolver esse problema e nós não encontramos nenhuma solução... Vai shippar a véia, mano. Vai shippar a véia. Vai meter um chip. Mundialmente eu procurei soluções pra resolver esse problema e eu encontrava muito aqueles botões de ajuda, né? Aqueles botões que as pessoas apertam quando sentem algum tipo de mal-estar. Eu achei aquilo muito pouco, né? Sendo engenheiro de telecomunicações, achei aquilo muito pouco e falei assim, olha, a gente pode usar um smartwatch, a gente pode usar um smartband, né? Um relógio inteligente, pra conectar esses biomarcadores da minha avó a um sistema de inteligência artificial que eu pudesse ter numa central de monitoramento 24x7, aonde ele, essa central de monitoramento 24x7, através de... Esse aqui tava morto e ressuscitou, né? Parei, parei. Essa aqui já era. Porra, caralho. Pelo amor de Deus, cara. Porra. O véio morreu, cara. Caralho, pelo amor de Deus. Esses dois faleceram, porra. Qual é, cara? Por favor, cara. Olha, é um bagulho muito sério. Muito obrigado. A gente tá vendo. Ai, tá aqui online. Não tá mais, pô. Não tá online, pô. Tá vendo? Não tá online, pô. A inteligência artificial capturasse esses alarmes e esses alarmes, por si só, dariam os indicadores de que algo estaria acontecendo de errado, né? E com isso a gente consegue atender previamente, atender de uma forma muito mais proativa os nossos idosos, né? Foi loló, o véio deu uma travada. Nós estamos em plena operação com clientes já operando no mercado. E hoje eu estou aqui pedindo um milhão de reais... 10% da nossa... Isso! Que isso, que isso? Tá rodando de twist com o Playboy da Juru Juba. Juru Juba. Minha avó tá maluco. Adriano! Minha avó tá maluco. Tá maluco, cara! Tá maluco! Pô no maconha na rua! Minha avó tá maluco! Tá bacana pra caralho, mano! Maconha na rua! Caralho, doidão! Você tá maluco, porra! Para serem aplicados... Um salve pra Niterói, hein? Alô, Niterói! Alô, Niterói! Salve, salve, Niterói! ...em marketing, produção de mais caixinhas... Que isso? ...e o nosso roadmap, que nós vamos evoluir esse produto pra muito mais longe. Pelo amor de Deus, gente. Você acha que a gente vai ser surpreendido? Tomar, né? Surpreendido com o quê, gente? Ih, que papinho, hein? Que isso? Conversa paralela? Eu entendi que você é um engenheiro... Sim. ...e você desenvolveu um equipamento... Sim. ...diretamente ligado à saúde, ou seja... Isso. ...a você estar monitorando pessoas idosas. Isso. Basicamente, nós não somos telemedicina. Porque telemedicina indica que eu teria um médico fazendo um diagnóstico, fazendo uma série de... É um monitoramento. ...intervenções na característica médica. Nós somos engenheiros e criamos um produto de telemetria. E o que que você está medindo? E quais são os parâmetros que você usa? Exatamente. Esses parâmetros, eles são... Vão de frequência cardíaca, oxiometria, temperatura corporal, a própria movimentação. Então, eu sei, por exemplo, se minha avó, ela caiu, se ela tá maluca, se ela está em pé, se ela está se movimentando. Então, e se ela estiver deitada? Aí, tu não vai saber se a velha caiu ou se a velha está deitada, né? Por exemplo, agora, por exemplo, aqui. Vou tirar aqui. Ih! Vai te falar na avó? Vou abrir aqui meu celular. E eu tenho aqui o resumo de como a minha avó. Inclusive, minha avó não dormiu muito bem ontem à noite, não. Não sabe porquê, né? Minha avó tá maluca. Minha avó tá maluca. Minha avó tá maluca. Minha avó tá lá na jurujuba, porra, andando de moto. Empinando moto, porra. Tá maluco, porra. Olha lá, olha lá tua avó. Minha avó tá maluca. Pelo amor de Deus, cara. A caixinha, ela acaba se tornando uma companheira para os idosos. Tem uma idosa, que é muito engraçada, a dona Natalina, eu posso citá-la? Ela pede os resultados dos jogos do Brasileirão e ela recebe isso pela caixinha. Porque a caixinha, ela pode falar tanto com a central de monitoramento... Que isso, VAR? E Ricardo e Boias. Ô dona Natalina, valeu Natalina. Quanto com os próprios familiares falando a partir do aplicativo... A caixa fala? Ô vó, tá tudo bem? Quanto a caixinha também fala e avisa, por exemplo, o aviso de remédio. Ô maneiro. O que que ela usa? Ó o remédio da pressão. Vasco perdeu de novo. A pressão de novo. Vai dormir, porra. Tá dormindo de boca aberta no sofá. O que ela usa pra você levar as informações pro bó? Só o relógio. Só o relógio. O relógio fica no pulso dela. Mesmo se ela cair, o relógio vai saber. Se ela cair, já aconteceu, inclusive, de uma senhora, ela tropeçou, bateu a cabeça na mesa, caiu desacordada, nós entramos em contato com ela, ela não respondeu pela caixinha, nós entramos em contato com os familiares, porque nós temos um protocolo de atendimento, nós não podemos chamar, por exemplo, um SAMU logo de primeiro, porque eles não podem arrombar a casa das pessoas. Mas aí os familiares chegaram e atenderam a pessoa propriamente dita e muito rapidamente. Agora, vamos lá. Pô, pode que a veca de cabeça eu tô rindo, atenderam, mas eu vou concentrar agora. Tô bem, tô bem pra continuar. Vamos, vamos, vamos à aquisição. É, é maneiro, mas eu, mas me espanto, não gostei dessa ideia do, da família não receber o bagulho, a família, não é a família que manda mensagem? É ele? Alô, dona Natalina, aqui é o cara da startup lá, tá tudo bem? Não é a família que fala? E, pô, de fato, assim, pô, desculpa, a galera até levantou essa possibilidade e eu pensei nisso também. Porra, se a véia cair com o relógio, quebra o relógio, e aí, como é que faz? Aqui de clientes, quantos você já vendeu hoje? Qual foi o seu último faturamento do último ano? É, hoje nós temos 40 clientes operando, né, sendo monitorados nesse momento. O ano passado a gente faturou 57 mil reais, este ano a gente já faturou 44 mil reais. Pouco, né? O nosso ticket médio, a caixinha mais o relógio, o valor dele é 2,49 por mês. Adriano, espera só o meu tio, por favor. Claro. Mama, eu tô meia hora tentando te perguntar quanto custa aquele sistema que cuida de você no seu relógio. É só isso que eu quero saber, se você gastou algum dinheiro ou se você paga uma mensalidade, pelo amor de Deus. Tá? A mãe é foda. Pô, não tem jeito. Manda pra mim. Desculpa, cara, mas é que eu... Ela vai complicando a vida, cara. Eu só quero saber, porque eu quero botar isso na mesa com você. Sim, tem esse assunto. Eu já volto a falar. Quer comprar um? Quer comprar uma unidade? Você tem concorrente nesse aplicativo? Desta forma, não. Você conhece a Terça da Serra? Conheço. Eu investi nessa empresa e a gente tem quase 100 residências sênior. Sim. E elas usam uma tecnologia exatamente igual a sua, né? Ih, fodeu. Aí que tu foi por água abaixo, doidão. Eu tenho um conflito de interesse, né, nesse momento, então por esse motivo eu tô fora. Adriano, deixa eu te fazer um... Eu até fiz essa brincadeira, porque aconteceu esses três meses aqui. Uma vizinha da minha mãe faleceu e ela foi encontrada depois de sete horas em casa. Minha mãe pirou, falou, pô, foi atrás. Ela encontrou três oportunidades. Três. O dela é o seguinte, eles cobram mensalidade de 190 reais, tá? Mais barato. Pra você entrar no plano, custa 600. Mas nenhum desses concorrentes que você mencionou tem um... Aviso do Brasileirão. Caralho. Se ele falar, isso aí é foda, tá? Isso é verdade. Tem uma... Completamente online. Todos eles são passivos. Mas não precisa. Eles estão ligados na rede telefônica. Eu contratei um desses planos e deixei ele desligado três meses fora da tomada e eles não perceberam que estava fora. Mas ela não vê diferença nisso, entendeu? Mas se ela precisar e o equipamento estiver desligado, eles não vão saber. Já era. Não vão saber. Eu sei. Eu realmente achava que você ia falar que tinha concorrente. Porque tem concorrente. Se eles entregam menos, é uma outra história. Mas tem. Minha mãe foi lá, comprou a coisa e tá na mão dela. Queria te falar... Pô, mané, o bagulho que é... O bagulho é assim, meu... Teve uma senhora que morreu aqui no meu prédio, mané. Só descobriram... Acho que, sei lá, alguns dias depois, mané. Mó doideira. O bagulho foi mó doideira. Na cama. Mó da senhora morreu na cama, filho. Tô nem fazendo piada com isso. Só comentando, né? Porque ele falou essa porra. É verdade mesmo, mané. Pô, deve ser uma... Deve ser, né? Tá morto, né? Já era. Mas, pô... É um horror pra família, né? Pô, descobriu uma semana... O cara falou... Descobriu uma semana depois, sete horas depois... Tá maluco, pô. Que tem concorrente mais barato e que entrega o que ela tá precisando, entendeu? Você tá pedindo um... Tu sabe que alguém já morreu aí onde tu tá? Pô, só se alguém morreu voando, cara. De parapente. Porque quando o prédio foi construído, meus pais compraram... E meus pais tão vivos, cara. Aqui ninguém morreu, não. Pode ter certeza que não. Só se tava alguém voando de parapente aqui, bateu num prédio... Bateu, sei lá, irmão. Mas aqui ninguém morreu, não. Aqui, pô. Aqui é o... Tá louco, irmão? No meu andar tá... Tá legal, pô. Não vem de papo, não. Tu é o quê, irmão? Tá maluco? Tu é o Chico Xavier, filha da puta? Tá vendo o quê? O valuation aqui, totalmente incompatível ainda. Que parada. O teu momento. Caralho, caçador de fantasma. História. Por isso eu tô fora. Peida não? Não, não peido não, pô. Mas não vem de gracejo também não, cara. Já teve alguma rodada de investimento? Tivemos. Nós tivemos uma primeira rodada de investimento do investidor anjo de 500 mil reais. Por quanto por cento? Que ele aportou. Pra que a gente pudesse começar a fazer o desenvolvimento do produto. Quanto por cento ele tem? Ele tem 52,5% hoje. Então anjo ele não é. É, não é anjo, né? Caralho, só vai piorando a situação, hein? Você veio com um valuation aqui que não faz nem muito sentido. Ou seja, uma empresa saiu de um milhão pra dez milhões em pouco de seis meses, sem ela começar, inclusive, a tracionar. E por esse motivo eu tô foda. Tem um grande lance do investimento que é encontrar o parceiro certo, né? O sócio certo. Você não acha que isso fica muito mais interessante se seja pra uma planta de saúde, seja pra uma rede de hospitais, clínicas, médicos? Fica, 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 claramente. Mas os meus próprios concorrentes não têm, por exemplo. Não têm isso. É, eu acho que é exatamente isso, né? Achar outros caminhos de parceiros ideais aí que poderiam acelerar o teu projeto pra você faturar mais pra daí sim fazer sentido teu valuation nesse momento. Tá ok. Então, por esse motivo, eu tô fora. Tá ok. Parabéns, Adriano. Eu agradeço a todos vocês, agradeço a oportunidade de estar aqui. Ah. E desistir não é uma opção. Jamais. Justo, justo. Não, certo. Não, a ideia é boa, cara. A ideia é boa, a ideia é boa. Mas me parece, me parece que, porra, é um bagulho que já tem, né? Já tem. É mais barato? Aí é foda, né?